Tudo bom com vocês? Filó da série da terra! Olha só, anda sofrendo com prisão de ventre, com um intestino preguiçoso? Hoje tem uma receitinha maravilhosa que irá te ajudar bastante a sair desse sufoco. Ai, Filó, mas eu ando no sufoco e é muito, não é pouco não, vice? Olha só, tomar um chá laxante é uma ótima opção natural para combater a prisão de ventre e o intestino preguiçoso. Com esse chá você melhora aí o trânsito intestinal. Quando a gente fica três dias sem evacuar, já é bom a gente ligar o alerta, é isso mesmo. E fazer aí receitinhas para estimular o bom funcionamento do nosso intestino. Parou de funcionar? Três dias no quarto você já fica aceso e já preste atenção na sua alimentação, tome algum chá, coma alimentos ricos em fibras para melhorar o trânsito intestinal e não esqueça de beber bastante água, que a água ajuda a amolecer o bolo fecal que está formado aí e seco, é isso mesmo. E você evacua com mais tranquilidade. A receitinha é super fácil, eu acho que você tem os ingredientes em casa, Kumadi. Olha só, o que você deve fazer? Você vai comprar ameixa seca sem o caroço, certo? Você vai pegar à noite três ameixinhas, vai colocar em um copinho e cobrir de água. Vai tampar e vai deixar ali a noite inteira, certo? Amanhecer o dia você vai ferver 200 ml de água, vai colocar a ameixa em uma vasilha e vai colocar esses 200 ml de água. Vai pegar o suco de uma laranja, certo? E vai colocar nessa mistura, como eu estou fazendo aqui agora. Vai colocar também um fio de azeite. Se o teu intestino está muito preguiçoso, você pode colocar uma colher de sopa. Aqui, ó, eu estou colocando um fio de azeite porque o meu intestino está muito bem. Obrigada! Olha só, colocou, já estará pronto para você beber. Como que você deve beber? Comece de manhã em jejum e beba ao longo do dia esse chá de ameixa com laranja e azeite. Você pode beber aí por uns três dias seguidos. Deixa eu colocar o meu aqui, ó, que eu vou beber para você ver que o gosto não é ruim. Filó, não sai da terra! Calma aí, comadre! Ai, gente, que delícia! Filó, que gosto que tem? Tem gosto de azeite? Tem gosto de ameixa? Que tem aqui? Que tem gosto de laranja? Só isso, Filó, só isso! Faz aí uns três dias seguidos, tá? E compartilha essa receita com quem você ama porque realmente ajudar o próximo nos faz muito bem. Corre lá no YouTube agora, está Coisas de Filó. Se não me segue, está perdendo no Facebook Coisas de Filó, no Instagram Coisas de Filó Oficial e já cheguei lá no TikTok Coisas de Filó Oficial. Estarei te esperando lá com o maior amor e carinho do mundo. Bye!